Vocês estão prontas, crianças? Estamos na questão! Sou a família, sou a rapazera do meu canal, sou a primavera! Eu não ouvi direito! Estamos na questão! Agora, comecei! Senhores, sentido! Não quero botar o pé no chão! Parou, não? Parou? Olha lá, ouça o que é bom! Meu Deus do céu, velho! Sávio do céu, mano! E aí? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! E aí, tem um lugar que não dá pra passar, não, viz! Aí, beleza, pô! Mas se tiver uma moto ali, é porque passa, né? Pô, mas é de Henrique, né? Henrique! Pega devagar, pé no chão, já que você fez! Pra não pegar água ali, tá ligado? Pronto, todo mundo também, é bom! E no cuidado, né? Pode ter um buraco, pode ter algo que a gente não saiba, né? Ah! Então vai na frente! O quê? Mas eu vou sair na frente! Tem uma copa passando ali! Uma copa! Que olhos! Tem que ficar melhor no vídeo, velho! Sempre que eu volto na frente, fica chato sozinho! Me ajuda! Tem um alagamento ali! Devagar, Viquim! Vai, Henrique! A moto é ruim! A moto é ruim ali, ô! Vai seguindo eles aí, pra ver onde é que tem buraco! Pô, os caras estão voltando de moto lá, viado! Vai, Henrique! Vai ficar muito longe deles, vai! Vai, viado! Vai, mano! Pode ir já! Pra não ficar muito longe deles! Você não vai saber onde tem buraco! E aí, rapaziada? Só o fome é só, rapaziada, do meu canal! Só o meu primo aí! Vamos, filhos! Sim, bora, moleque! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês! No vídeo de hoje, se liga onde a gente tá, mano! Ó, Quim! Eita, Quim tá se lascando todo lá na frente, mano! Mas aqui, meteu o louco, hein! Olha isso! Tratou, pai! Bora, sabe, ô? É, tratou, mano! Ei, muita água, nego! Vai pelo meio, Henrique! Pelo meio, hein! Muita água, nego! Caraca, que cena, que cena! Cê tá doido! Olha isso, mano! Pode ir, Henrique! Vai! Caraca, mano! Tô fazendo onda! Tá, poxa, mano! Que cena, velho! Que cena, mano! Olha isso! Agora tá doido em cima! Tá no meio, Henrique! Meio! Henrique! Meio! Meio! Vai cair no buraco aí, ó! Poxa, tá doida! Mano, tá fazendo onda, velho! Tá doido! Tu é doido, mano! Vai cair no buraco ali dentro, é! Ali é o rio, mas se tu for... Pronto, aí tu ia pra lá... Pronto, acabou-se! Morreu! Já era, tchau! Bença! Ô, Sábio, pega um pouquinho aí! Oi? Por quê? Valeu pela apoia aí! Quando você vê... Tô não botando água no prédio, não sei mais isso! Valeu por tranquilizar aí! Valeu por tranquilizar a gente, hein! Valeu, valeu! Seu nome é? Eu olho assim pro lado de vocês aí! Vira da mãe! Por quê? Vou olhar pro lado pra quê? É um dos bichos, meu irmão! Um dos crocodilos, né? Crocodilo agora, meu irmão! Não é jacaré mais não, f***! Ô, vamos lá! Vamos lá no meio, lá! Jacaré lá, ó! É, eu! Ei, meu! Que lê uma cobra, viado! É o quê, mano? É uma reca, mano! O que é isso? É um pato! É um pato, é... É uma cobra! Mano, tá só a cabeça pra fora assim! Eu pensei que você... Tava só a cabeça pra fora! Ei, Sábio! Sua vez na frente aí, vô! Te vira! Henrique, você pode parar, viado! Corra! E aí, vamos? Preparado, crianças? Senhoras e capitão! Sentido! Vai ficar só assistindo, né? Já, já a gente volta! Já, já nós voltamos! A gente vai só até ali, vai morrer! O cara na moto tá morrendo de volta! É o quê? É o quê? Você é você mesmo! Dá não, é? É, ele tá chegando lá! Se você vai, ele tá com medo logo de dar água, essas paninhas, mas... Falou, falou, vale aí! Caraca, ele falou que a gente vai voltar, mano! Caraca, rapaziada, é muito, mano! A gente fala assim, mas é... É complicado mesmo! Olha! Aí tá, ó! Meu Deus do céu! Tô com medo já! Já tô com medo! Tô com medo! Tô com medo real, velho! Tô com medo! Eu tô com medo! Mano, tem jacaré aqui, sabe? Caraca, mano! Que loucura, velho! É sério, rapaziada! Tô olhando assim, mas olha pro lado, mano! O cara olha assim, hein? Ai! Já tá com medo! Tá pra cima, velho! Vamos lá, vamos lá! Tô pra acabar o Henrique no Morra, velho! É a única coisa que eu peço! Volta Henrique morrer... Hum! Imagina passar aqui a noite, família! Tá, poxa! Viu um bagulho ali! Mano, se eu ver uma cobra aqui, ó! Algum jacaré, velho! Eu não volto nem me pagando! Até agora tá suave! Até agora tá tranquilo! Tá de boa! Nossa, mano! Dá uma agonia! Sou medroso mesmo, vou mentir! O cara vai pegar o celular aqui, hein? Ah! Tá louca aí, hein? Que agonia! Ei, mano! Não acaba, não, é? Ei, sabe? Olha pra ali pra frente, mano! Nossa senhora! No só frente, velho! Ei, nego! É muita água, mano! Pô, me tira uma dúvida! Tem lugar pra voltar sem ser por aqui? Não, a gente vai ter que pegar o celular! Morreu, 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 morreu! Morreu a moto! Agora deu bacana! O que é isso, galera? Que difícil, ó! Ah, maluco! Morreu, Henrique! Você fica com o rai, hein? Eita lá! Aqui é... Mal bem, abrindo mal! Daqui a pouco ele brilho! Ele tá aí, tá aí, gente! Tá aí, gente! Ele enganchado! Tá aí, neutro! Bora! Eu acho que eu pertei, ó! Caraca, olha um bicho aqui, viado! Já carou! É, não? Já carregou! Ai, meu dedo! Ai, machucou minha mão! Hã? Não tem nada pra empurrar aí, não, passa! Tá aí, doida! Eu vou putar o pé e o bagulho vai pra lá! É, o único jeito é aqui, mano! Oi! Ai! Tenta! Molhou muito, mano! Molhou muito! Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho, ó! Olha as pedras, mano! Hã? Olha aqui, ó! Olha que bicho passando! Passando essa marcha da mão! Foi! Vai, Sabe! Ajuda aí, mano! Tem vegetação de rio, pô! Sim, Sabe! Vamos, viado! Tem bicho aqui, mano! Tô com medo, vou mentir! Volta pra aí, Henrique! Pra lá, pra lá! Pra cá, não! Volta pro meio, mesmo! Vai, Sabe! É assim mesmo, viado! É assim mesmo! É assim mesmo! Pra cá, Henrique! Pra cá, Henrique! Pra cá, agora! Isso! Não, não tá devagar, mano! Mais devagar que isso! A gente vai cair! Vamos, vamos! Ai, minha mão... Mano, que bagulho doido! Bora, Sabe! Mano, que loucura, velho! A gente é louco, pô! A gente tá vivendo! Bora, 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 vem, vem! Pra cá, Henrique! Pra aí, não, viado! Pro meio aqui, ó! Isso, retinho! Vai, reto! Ai, minha mão, mano! Eu tô passando em cima do meu pau! Sabe, lá tem mais apoio, pô! Dá uma paradinha de quintal, hein! Vai, usa! É pesado, hein, sabe? Oi! É melhor pegar a cinta Tá na bolsa Vamos lá, rapaziada! Muito lá na frente Moto Henrique parou Quem tá puxando ali A do que tem mais apoio pra puxar E quem é mais leve Tá tentando puxar ali Vamos ver onde é que a gente vai conseguir chegar, tá ligado? Infelizmente, deu uma parada Tá começando a chover agora A gente não vai conseguir voltar por aqui, infelizmente, não dá Mas tão passando pra aí, tá ligado? Depois pra voltar a gente decidir Como é que vai fazer Lá da lado se não, meu filho Não dá Ô, nego! Voltar por aqui não dá, nego! Dá, não! É Minha bota já encheu, tá ligado? Perigoso gravar com o celular É ele cair, né? Vamos tentar Consegui pegar o celular Olha onde a gente se meteu A moto Henrique parou ali Nossa senhora, viado! Não dá A moto não tá aí, viado Não dá A gente vai ter que voltar, hein? Mano A bota já sumiu aqui Olha a moto aqui, ó Oi? Motor dentado completo Motor dentado completo Olha lá Completo quase, né? Mas o teu tá aí, ó E aí? É Aborta a missão Ou vai? Vai lá ver Vai na frente Bora, Sá Bora, bora aí tu Sávio Vamos Oi você É Estão no limite Da CRF, viu? Vai, rapaziada Tô com o celular na mão Vai, vai, passa Tô com o celular na mão Vai, 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 vai Acelera Sávio tá com medo Vai, cagou Acelera O Kim aqui já Acelera Vai, Sávio Acelera, viado Kim tá na cola já Aqui puxando o Henrique Mano do céu, velho Não para, mano Não para Ele para pra eu passar O celular na mão O carro se carregou Bora Caraca, o celular não para não Não para, mano Mano do céu Não para, rapaziada Tô gravando aqui Postar no Instagram Quem não me segue Segue lá no Instagram Posto tudo lá também Tá ligado? E não para, velho Não para Até pra voltar Agora é ruim Vem, vem aqui Aqui, ó Tô vendo ali Que tem um chãozinho ali Velho do céu É só Bagulho louco Tamo viveiro Dá uma paradinha aqui Dá uma paradinha aqui Pode desligar a moto na hora não Desliga não Ela desligou Tô com a mão só Aqui é o único ponto Que subiu um pouquinho Porém Se liga ali, ó E aí? Até pra voltar agora não dá Tá ligado, né? Até pra voltar agora não dá Não compensa mais voltar Agora é só ir, mano Só ir King guerreiro puxando a outra Porque fica mais fácil Porque fica mais fácil puxar ali Porque a Cefs não tem As alcinhas Uma bota Cheia d'água Vamos lá, família Continuar A gente viu que A cidade que a gente tá indo Tá tudo inundado Mas vamos ver, né? Até onde a gente consegue ir Bora, mídia Bora, mídia Bora, mídia Não tava tipo lá atrás, não É muita água, hein, mano? Ó, tá lá Caraca É, ó O cara para de ver Se não para a água É É muita água Vê, vamos ver Vamos chegar naquela curva ali, ó Se lá tem mais água ou não Tá ligado? Tá ligado Tem Vê aí Sabe, é esperto Ele deu uma enguiadinha ali Foi na frente Só devagar Vê algum buraco O cara freia, sei lá Vê o que faz Vou cair dentro do buraco Olha a cena, mano A gente tá aí Pra ter a cidade lá na frente Pra pegar a BR, família Realmente não dá Então Realmente não dá Pra gente comprar no ar, tá ligado? Infelizmente Não dá E a gente ainda Se arriscou Vim pra cá O cara falou ali Que a gente não ia conseguir passar, não A gente se arriscou Olha isso Quem tá puxando a Henrique ali Porque a Broz Ela tem uma alça, tá ligado? Fica mais fácil de puxar Caraca, olha o rio aí Caraca Olha, olha Deão tá vindo a água Caraca, mano Aqui eu acho que é uma ponte, né? Meu Deus Que medo, velho Que medo Que Deus proteja Todas as pessoas Por afetar Essa enchente Não foi brincadeira, não Melhorou aqui na frente Uma subida Aê Conseguimos Tem que fazer a CRF ligar Agora a falsa Água na bota Filho do cara falou ali É mato Caraca, velho O carro lá que falou pra gente Que a gente não conseguia passar Porque ele tava na pop Aí realmente é tenso, velho Pegou em cima ali Na CRF aqui A moto são altas Pegou em cima Mas ainda na pop, tá ligado? Vamos ver agora A gente vai ter que pegar a BR Voltando Porque É bem perigoso, né, mano? Voltar por aqui Mas a gente tá chovendo de novo Tá chovendo Tá chovendo de novo, tá ligado? Olha lá Onde quem colocou o bagulho Bem certinho, velho O único problema é que essa falsa quebrou, velho Se não fosse isso Vocês iam ver A rainha tava bem mais lá na frente Tá ligado? Mas é isso Vamos que vamos Vendo o que é que vai dar Ó, aqui é alto Olha o rio Olha o rio Olha o rio que invadiu lá, velho Mano do céu Olha o rio Que invadiu lá Aquela estrada Tudo alagado pra ali também, ó Ó, tá começando a invadir aqui, ó Começando a invadir aqui E mais água Mais água Bora, bora, bora Vai, Sábio Vai, Sábio Vai, Paranão É isso É um buraco, né, mano Vai, 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 vai Tá, mas tá melhor do que ali Mais rápido um pouquinho Pra aqui não bater na gente Aí puxou Nossa Tá mais fundo aqui, impressão minha Tá pior aqui, viu Isso aí é Sendo testado, rapaziada Moto do original Acelera Afundou o valendo agora Vou subir aqui Achando que aqui tá mais raso Tá não, velho Eita Água no motor Água no motor Sábio esperto, né, mano Parou logo ali Não vai não, hein Água no joelho, papai Água no joelho Ô, tá longe da cidade Tá longe Mano, cobriu tudo aqui, velho Assistei a noção Acha que não passa ali, não? Passa não, né Caraca Olha isso Água no joelho Obrigado, hein Água no joelho, mano Água no joelho